Dia 15 de novembro vote Iva Soares para a vereadora Essa mudança eu quero pra Fortaleza É 2290, essa mudança eu quero agora Iva Soares vota o certo, pra melhorar nossa história Já tentei um, já tentei dois, que não trouxeram melhoras Agora eu sei, não me lembro, eu vou com Iva tá na hora E ela é minha porta-voz, mulher do povo tá com nós Iva Soares vou votar, é 2290 para confirmar E ela é minha porta-voz, mulher do povo tá com nós Iva Soares vou votar, é 2290 para confirmar Não esquece não hein, dia 15 de novembro é Iva Soares Já tentei um, já tentei dois, que não trouxeram melhoras Agora eu sei, não me lembro, eu vou com Iva tá na hora E ela é minha porta-voz, mulher do povo tá com nós Iva Soares vou votar, é 2290 para confirmar E ela é minha porta-voz, mulher do povo tá com nós Iva Soares vou votar, é 2290 para confirmar Não esquece não hein, dia 15 de novembro é Iva Soares 2290, essa mudança eu quero pra Fortaleza